O assunto agora é saúde mental. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E as campanhas de valorização à vida reforçam que é preciso sim falar sobre esse assunto. Há 24 anos, Edna lida com a dor da perda. O irmão cometeu suicídio em pleno mês de setembro, mas naquela época não havia campanhas de prevenção. Hoje, ela transformou o sofrimento em alerta. É de uma importância muito grande a gente falar do suicídio hoje, nesse momento das nossas vidas, em 2022, quando nós vivemos um mundo de individualidades. O tratamento especializado e o acolhimento da família e também dos amigos é uma forma de encontrar o equilíbrio emocional e até evitar um ato extremo. A segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos no mundo é o suicídio. Uma pesquisa recente, feita com adultos e adolescentes, aponta que 35% dos entrevistados são pessoas ansiosas, 14% se intitulam felizes, 11% se preocupam com elas mesmas, 9% são indiferentes ao tema e 8% são pessoas deprimidas. Dentre todos os que participaram dessa pesquisa, 40% preferiram não pedir ajuda a ninguém e guardaram essa situação para si mesmo. Já outros 15% buscaram ajuda especializada. Mas todos esses dados nos remetem a uma pergunta curiosa, porque quando nós estamos com a saúde física comprometida, buscamos alternativas, como por exemplo, fazer exercícios para perder peso. Mas e a saúde mental? Por que será que a gente não leva esse assunto tão a sério? A maior parte dos pacientes desta psicóloga é de pessoas jovens. Outras gerações acabam tendo ainda muito preconceito, né? A questão de fazer terapia ainda é um tabu, as pessoas entendem que só precisa ir para a terapia quem está no adoecimento muito grave. E falar, colocar para fora, tirar o peso das costas, parece uma coisa boba, né? Mas é determinante para evitar suicídios. Esse é o papel do CVV, o Centro de Valorização da Vida. E todo mês atende pessoas desesperadas, sem respostas para problemas que apenas elas podem resolver. A pessoa liga sem respostas. E ela liga à procura de uma luz. Nós não temos resposta pronta para a pessoa. É óbvio que nós não temos. Porque a gente não sabe realmente o que está impactando a vida dessa pessoa. Apenas a gente está ouvindo. 90% das pessoas com as quais nós tratamos, nós acolhemos, no final da fala, a pessoa se descreve melhor. A gente fala muito. Acho que está na hora da gente parar de falar um tanto e começar a ouvir. Porque tem gente que não consegue falar. Exatamente. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de externar o sentimento. guardam para elas, se isolam. E esse isolamento é sinal de alerta para a gente que está na mesma casa convivendo com essas pessoas. Então a gente tem que ficar vigilante. O trabalho do CVV oferece isso. Uma escuta sem julgamento. Porque a pessoa, quando acessa o serviço, já está fragilizada e precisa, de alguma forma, colocar para fora esses sentimentos. É por isso que o slogan do setembro amarelo esse ano é Falar é a melhor solução. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por dia no Brasil, 32 pessoas atentam contra a própria vida. O que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como a AIDS e o câncer. A repórter Cris Neres tem mais informações para a gente sobre a prevenção ao suicídio. Bom dia, Cris. O acompanhamento com um profissional da área de saúde é fundamental, né? Exatamente, Jaque. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Destaque, para saber um pouquinho mais de como lidar com essa situação, essa situação de suicídio para evitar, né? A gente veio conversar com a médica psiquiatra, a Simone Radeck. Doutora, de que maneira a gente pode ajudar essas pessoas, primeiro, a identificar? Por quê? A faixa etária mais preocupante é entre os jovens, é entre 15 e 29 anos. Então, o maior número de pessoas que cometem suicídio. De que maneira a gente começa a conseguir identificar os sintomas? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o comportamento é diferente dessa faixa etária. São pessoas, então, que normalmente estão estudando, que não têm uma rotina saúde tão regrada, né? Então, a família pode ver sinais diretos e indiretos, realmente. O que a gente sempre recomenda é conversa com seu filho, sempre, né? Isso em todos os momentos, né? Mas, o que você vê, às vezes, mudanças de comportamento. Do tipo, mudança do padrão de sono do seu filho, se ele não verbalizar nada. Para você sempre ver se ele está, por exemplo, também diminuindo ou aumentando a ingesta de alimentos, que é um dos sintomas da depressão também, se ele está se isolando mais ou menos, se ele está deixando de sair com os amigos, caindo rendimento na escola, por exemplo, né? São alguns sinais indiretos que você pode ver de modificação para você pensar nessa faixa etária, né? Eu acho que é uma faixa etária que realmente precisaria de terapia. Seria essencial aí, né? Mas, como não é possível para todos, então, é uma fase muito complicada em que há muitas mudanças e muitas incertezas ainda em relação ao futuro. Essa faixa etária aí, dos 15 aos 29 anos, é uma faixa etária que ainda tem muitas coisas para viver ainda. Então, nada está muito definido, que gera muitas coisas aí que precisam ser trabalhadas. Então, a terapia é essencial. O que é bacana a gente ver? Que as pessoas que conseguem, às vezes, alguma coisa, algum significado na sua vida, elas têm uma chance menor aí de ter, talvez, um transtorno mental, mas também de ter pensamento suicídico. Doutora, bem explicar essa situação da adolescência aí. Tem adolescentes que são mais comunicativos, expressam mais, falam mais, verbalizam mais. Porém, tem outros que são mais introspectivos. Se eles já são fechados, como é que eu consigo identificar que ele está precisando da minha ajuda? Então, normalmente você vai ver sinais indiretos, que é, talvez, falar com a professora, né? Muitas vezes é ela que vai notar em sala de aula, ou algum amigo que vai ver que essa pessoa está em sofrimento. Então, tentar conversar, né? Ter sempre uma abertura, tentar manter isso com o seu filho, porque é a coisa mais importante da sua vida, normalmente, o seu filho. Eu sei que você tem um dia, às vezes, cheio, muitas atividades, mas lembrar disso, né? Porque se você tiver um problema, você vai acabar largando tudo para ajudar seu filho. Falamos de adolescentes, e agora, quando é na fase mais adulta? Os adultos, realmente, eu acredito que fica mais fácil da gente conseguir identificar. Mas como eu devo abordar? Porque nem todo mundo tem essa receptividade para falar sobre o assunto, né? Principalmente quando se fala em depressão, frequentar o psicólogo, fazer uma terapia, visitar um psiquiatra. As pessoas ainda têm um certo preconceito, né? Isso, existe um estigma, né? Que as pessoas, elas precisam procurar um profissional se elas estiverem ainda no estigma como louco. Uma coisa muito grave. Mas, na verdade, o que a gente vê é esse sofrimento mental gerando transtornos graves, que podem levar, por exemplo, a uma depressão grave e pensamentos suicidas, né? Então, as estatísticas, elas são bem alarmantes, na verdade, em relação a que a gente tem uma faixa etária também de aumento da incidência, principalmente em homens idosos também, né? Então, não só é nessa faixa etária jovem. Esses homens idosos, normalmente, ou eles têm um transtorno crônico, uma doença, uma perda de esperança na vida. Então, a gente tem esse pico nos jovens, mas também mais tardiamente, após os 60 anos, a gente tem homens com uma incidência tão importante. O adulto é diferente. A gente tem que realmente ver queda de rendimento no trabalho. A mudança de comportamento, ela existe também, mas, normalmente, você tem alguém com quem você tem um vínculo para conversar, né? Só as pessoas que elas não têm um vínculo, uma rede de apoio importante, tem que ficar atentas, né? E, realmente, é procurar um profissional quando não se sentirem bem. Então, se não tem ninguém para te ajudar, que você procure, né? A gente tem o Centro de Valorização da Vida, que é um telefone que é 188, né? Que é de graça, 24 horas por dia. Quem está se sentindo aí mal, pode conversar. Ou a gente considera também suicídio como uma doença, uma emergência médica. Se for necessário, procurar até um pronto-socorro. Doutora, quando a gente falou ali de idosos, por exemplo, tem casos em famílias que, assim, o jovem tem, por exemplo, 27 anos. Ele já tem histórico na família de parentes que cometeram suicídio anteriormente. A probabilidade dele carregar isso e, talvez, chegar a esse ponto é maior? É maior, é maior. Isso é um dos fatores de risco aí que a gente considera para os adultos como um fator de risco para um comportamento suicida. Que seria já ter um histórico familiar de suicídios. Tanto pela questão genética, que pode ser que nessa família as pessoas elas cometem um suicídio por conta de uma doença psiquiátrica, né? Que seja genética, mas também porque ela já tem esse conhecimento, essa história negativa na família que aquela pessoa resolveu, teve uma resolução dos problemas negativos de uma forma ruim, né? Então, no momento que a pessoa tem um problema, um sofrimento mental muito grande, essa dor psíquica, esse desespero, porque é um comportamento impulsivo muitas vezes, né? A pessoa só está sofrendo naquele momento, ela não quer morrer, ela só quer aliviar aquela dor e resolver aquele problema que ela não consegue resolver naquele momento. Então, ela pensa em acabar com tudo, fugir, sumir, desaparecer, ou talvez realmente morrer. Então, ela já viu que isso funcionou de alguma outra forma, então acaba influenciando. Outras coisas também que influenciam como fator aí de risco para o suicídio seria separações conjugais, dívidas, desemprego, doença, e essas doenças crônicas que muitas vezes são aí doenças que não têm cura, como, por exemplo, câncer, HIV, ou uma doença neurológica irreversível, alguma coisa assim que traz esse sentimento de desesperança. Doutora, obrigada pela sua participação mais uma vez, e vale, claro, né, a gente lembrar aí, se você está precisando de ajuda, converse com a pessoa mais próxima de você, ou mesmo procure a rede de apoio que a gente tem no município. Basta ligar no 188, já que voltamos com você. Obrigada, Cris, obrigada aí, a doutora, pelas informações. CVV, o telefone está aí, ó, é 188, aquela escuta sem julgamento, tem em todo o país, você pode ligar a hora que você quiser, é de graça. Ai, não quero me identificar, não precisa se identificar, porque, às vezes, a gente precisa, é só de uma conversa. Até você sair com um amigo, com uma amiga, para conversar, isso já é muito bom, você sai de dentro de casa, sai daquele círculo que você está ali, às vezes, de tristeza, e conversa com alguém. Você vai ver que, numa conversa, você descobre, ah, eu posso fazer uma terapia, eu posso fazer uma caminhada, um exercício físico, e até a nossa conversa aqui na live é muito boa. Estou recebendo vários recadinhos aqui, que me enchem de felicidade, aquece o coração. A Alexandra Macedo comentou aqui, bom dia, Jaque. Eu adoro a mensagem do dia, sempre te acompanho. Todos os dias, quando a gente faz a mensagem de abertura do programa, eu peço muita proteção a Deus, assim, que me ilumine, porque eu tenho certeza que alguém está precisando dessa palavra, de ouvir isso que a gente vai falar. Estão vendo? São as pequenas coisas, até numa palavra do dia, a gente já transforma a sua manhã. Está muito bacana. Legal, galera?